Infanto Juvenil, com preços aqui diretamente de fábrica, no Moda Centro Santa Cruz do Capo Barim, pega a vitrine. A especialidade da marca aqui, certo? São as t-shirts. Tem de 1 a 16 anos, certo? Minha gente, vou dar um spoiler de tudo que tem pra estar falando os preços pra vocês. Tem essa opção aqui que eu fiquei impressionada. R$ 7,50 do 1 ao 8, não é isso, meu amor? Moletom. Olha a costura aqui como é, minha gente. Bem feito mesmo. R$ 7,50, não é atacado. Você escutou direito, meu filho. Meu Deus do céu. É preço, é qualidade, é variedade. Eu pedi pra ela colocar aqui, ó, os tamanhos, certo? Que tanto vão do 1, tem opções do 1 ao 8 anos. Essas regatinhas do 1 ao 8 anos é R$ 10, aí tem do 10 ao 16, tá? De quanto? R$ 13,00 esse estilo de regata. Lembrando que o material que a marca trabalha é no algodão, fio 30.1, certo? Bem diferenciado. Todas as blusas aqui, a gola, são em ribana. Há acabamento premium. Ela garante aí as cores e as estampas, mas também tem que pedir logo, né, mulher? Porque a garantia tem que pedir cedo. O catálogo já é atualizado de segunda. Vai pegar pedido de segunda a quinta-feira, certo? Lembrando que agora na alta temporada, muita gente na quinta-tarde já tá na feira. Então, se você quer garantir as peças, fala mais cedo, chama ela no WhatsApp, vai ter o maior prazer de lhe atender. As opções aqui também, certo? Essa é uma 16 anos. A estampa aqui, certo? Lembrando que é do infantil a infanto-juvenil, porque é 12 anos, né, tamanho 12. Você tá encontrando aqui na marca. Essa aqui, ó. Dá pra focar aqui na costura. Forma bem feitinha. Essa que tá no manequim, é que tamanho? 12 anos. Pra vocês se basearem, né, minha gente? Aí também você pode tá montando esses estilos aqui. Porque a bermudinha tem do 1 a 8. Se você quiser fazer a pareia, pode tá fazendo também. Enquanto ele dá mais uma filmada na vitrine, na cartela de cores aqui da marca, eu vou dizer os preços pra vocês. Porque vocês do YouTube gostam muito que a pessoa fala preço, então curta e nunca tô botando os preços. Vou pegar aqui pra mostrar a vocês, certo? Lembrando que o tecido trabalhado é o algodão, o fio 30, certo? Todas aqui, a golinha é na ribana, bem feitinha, acabamento prêmio, você tá encontrando. Até esse estilo aqui, ó, de estamparia em alto relevo, tá dispondo aqui na marca Boreal. As regatas, pega aqui a variante de cores, do 1 ao 8 são 10 reais. Do 10 ao 16 anos, certo? A 16 não tá aqui, por isso que eu não mostrei a vocês. Ela tem disponível, mas esgotou, certo? Tá ficando de 13 reais. E esses estilos aqui de manga, do 1 a 8 anos. Deixa eu ver se eu pego um a 8 anos pra mostrar a vocês. Ó, essa aqui é uma 14. Esse estilo aqui de manga, do 1 ao 8, tá ficando 11 reais. Esse é preço, menina. E do 10 ao 16, tá ficando 14 reais. Lembrando que trabalhou com uma grande variedade de cor. E vai fazer envio pra todo o Brasil a partir de 15 peças. Você pode variar aqui, certo? Ó essa cor, como tá linda. A estampa, bem feita, certo? Minha gente, eu gosto de mostrar assim, pra vocês verem a qualidade. Porque aqui não é só preço, é qualidade, é em alto relevo. Boa, viu? Então, lembrando, no presencial, o mínimo de compras pra atacado é 5 peças. Você podendo surtir também. Lembrando que ela faz envio pelas excursões e transportadoras que vêm aqui pro Moda Center. Caso você não tenha excursão, você pode tá falando com ela. Que aqui tem excursão de todo o Brasil, aqui no nosso polo. Qualquer dúvida, certo? Ela vai lhe atender no presencial. Vou tá mostrando também pra vocês. O endereço, o contato e o Instagram da marca, pra vocês já conferirem. Rua L, inbox 82, aqui no setor vermelho. Lembrando, pedidos de segunda a quinta-feira, pra vocês garantirem. Curta esse vídeo, comenta, porque aqui é moda masculina. Eita! Direto de fábrica. Tudo bom?